Aqui é a Júlia e dessa vez o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Free Fire, né? E não esqueça... Eu vou falar uma coisa, né? Que tem que falar sempre. Não esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal pra receber todas as notificações. E vamos resgatar as coisas aqui, né? Lembra que é a novelização do Free Fire, né? Vamos pegar aqui. Espera, quer musicar um pouquinho, assim? Musica... Ué, por que então? Ah, eu acho que eu tô abaixando o volume de música. Ué, gente? Tem alguma coisa aqui, né? Mas vamos parar, né? Vamos pegar aqui, então, resgatar. Ué, hum... Acho que foi a nossa atualização, né, gente? Tô um pouquinho gripada. Coloca aí... Melhores de olho. Tá? Nova dancinha, né? A dancinha. Com os personagens, vamos ver o que eu tô aqui, então. Pinto de ouro, né? Bom, até, né? Musica da hora, né, gente? Mas é grátis, né, gente? Voltamos, que é finalmente, né? Já é uma parada esquisita. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Bora jogar. Desculpa, eu tô gripada, né, que eu falei isso. Mas eu tô dispostando, caralho. Demora, né? Mas não é demora. Minha conta. Sei logo. Ixi Maria. Eu acho que pifou a internet, deixa eu ver. Não, ué. Ué. Ah, finalmente, né? Aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu tô gravando. Tá. Tá, bora jogar uma, gente. Bom, pra quem não sabe, eu faço balagem. E aí? E aí? Não, não, não. É. Não, não, não. O que é isso? Eu não gosto de soco, olha só Eu quero ver como é que fazemos isso Hum, bainha Ixi Maria Ai Não Ai me matou Gente Eu sou noob Tá gente Desculpa né Vamos então jogar Vamos então Estamos só Vamos Vamos pra mais uma partida Deixa eu ver se tá gravado Tá finalmente Hã? O que tem aqui? Hã? Deixa eu ver isso aí Esquecido É logo Tirava Estas armas Lixo Mas é mais isso É Acho que não O que é isso? É O que é que tem mais? 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 Bom dia. O ano está começando Então bora para a partida Bora Demora gente Acho que eu não amei Isso Marinha O que é isso? O que é isso? É? Balão? Para atacar Nossa Que da hora gente Do céu Está meio gripadinho Mas bora Desculpa Trabalhar o vídeo Tá gente Mas tem importância Nossa Bora Saiu aqui Amor Saiu Tem um filho para proteger esses nubes Né? Esses nubes 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 Eles querem morrer Não querem ter salva Eles querem morrer Nesse clube Né gente Isso é uma vida do ano Ou de lança granada Lembra? Que eu não esqueci De lena É de lança granadinha Lança danadinha Lança danadá Lança danadá Lança danadinha Granadinha Ai ai Mochila pirei Mochila pirei Só pra gente A gente Nossa As trans Later 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 On nova arma On nova arma Oh my God Oh my God Ah não Ah So good Corre 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 Ai, não. Hã? Como? Eu acho que é rápido. Então foi isso, se você gostar. O quê? Isso, então, gente. Foi isso, espero que você gostasse. A cobertura desse vídeo com seus amigos e já deixe o seu like, like, Julia, like da Julia. Então, esqueça de me ativar junto, para deixar o botão de espaço. E fui!